Isvi Cavalcante Nasceu na bela Caruaru Tornou-se uma lenda da comunicação Em várias cidades onde já passou Referência para todos Que trabalham ou queiram Enveredar pela linda profissão De locutor É chamado de mestre por muitos colegas de trabalho É um gênio da comunicação Sabe como poucos Garantir a audiência Sempre em primeiro lugar Nos últimos 40 anos Fez parte dos bastidores Da política estadual E nacional Sendo respeitado por todos Seus comentários são sábios E geralmente Vêm seguidos de exemplos Vividos por ele mesmo Sua bagagem é elevada Pois o mesmo faz Parte da história da república Ao percorrer o Brasil Inteiro como locutor Oficial da campanha Do ex-presidente Fernando Collor de Melo Por ter recebido O título de cidadão honorário E a comenda Esperidião Rodrigues Por estar nessa terra Há mais de 30 anos Por ter constituído Família aqui Por ser um cidadão Que faz sua parte Para melhorar O lugar onde vive É que ele É uma das raízes Já é a piraca O lugar onde vive